Vamos começar falando sobre a alimentação. Bom, quem costumava comer carnes e peixes eram os nobres, que estavam sempre acompanhando a comida bebendo cerveja ou vinho. O vinho branco era o favorito deles. E sobremesas normalmente comiam frutas frescas ou secas. Mas também tinham tortas e bolos. Agora, na alimentação dos servos e camponeses, eles se alimentavam mais de cereais, pois precisavam ser nutridos para fazerem os trabalhos rurais. Eles criavam alguns animais também, só que só os consumiam em alguma data comemorativa. E a bebida que eles acompanhavam a comida era um vinho também, só que de baixa qualidade. Agora, vamos contar sobre as moradias. Os castelos da Idade Média eram feitos de madeira ou pedra, cercada por muralhas e possuíam várias torres. Eram rodeadas por um fosso preenchido com água. Por dentro, os castelos eram frios e informais. Haviam grandes cômodos, além de conter, bastais em subterrâneas, calabouços e pontes levadizas. Já as casas comuns eram pequenas, com poucas janelas. As casas eram feitas com madeira ou pedra, com chão de terra batida e com telhado de palha, que podia durar por cerca de duas gerações. Nas casas mais pobres, não havia divisão de cômodos. Ou seja, a cozinha, a sala, o quarto e o banheiro ficavam apenas em um espaço. E para os artesãos, também servia como área de trabalho. Que tal saber das doenças da época também? Grandes epidemias e pandemias marcaram a história da humanidade. Em todos os períodos, e dizimaram diferentes povos. A peste negra, variola, tuberculose e grispanhola. Só o nome dessas doenças já causa arrepios e remete a momentos da história em que fomos derrotadas pelas epidemias. Elas causaram milhões de mortes, mas hoje estão controladas ou extintas. No início, não haviam orientações médicas organizadas. Se alguma pessoa adoecesse, ela poderia buscar tratamento no coronerismo, no bens em dor, na astrologia, através de encantamentos e misticismo. Ou finalmente procurar um médico consagrado, se houvesse um disponível. Uma das maiores pandemias da humanidade, a de peste bubônica, que recebeu o nome de peste negra, é tradicionalmente conhecida por ter dizimado pelo menos cerca de um terço da população europeia. A peste negra designa uma doença transmitida para seres humanos por meio de pulgas e ratos, contaminados com a bactéria Iernizia Pestis. As vestimentas da época eram volumosas e escondiam quase o corpo inteiro, especialmente o vestimento das mulheres, muito diferente do que é a moda de hoje em dia. A roupa básica das mulheres tinha roupa de baixo, saia ou vestido longo, avental e mantos, além da opção de usar chapéus diferenciados. Quando a mulher tinha o cabelo preso, significava que era casada e provavelmente tinha filhos. Já o cabelo solto significava que estava solteira. As cores mais usadas eram azul real, bordô e verde escuro. As mangas dos vestidos eram longas e as que possuíam uma alta quantidade de riquezas usavam acessórios como joias. Já os homens, o vestuário se compunha de meias longas, gibão, espécie de jaqueta curta, chapéus de diversos tamanhos e formas e sapatos de pontas longas. Os tecidos usados variam de acordo com a condição social, o clima, a ocasião e o local. Comporando a roupa da Idade Média e a que usamos hoje em dia, percebemos a evolução da moda através do tempo. Podemos te falar sobre as guerras também. As guerras eram algo que aconteciam com frequência. Geralmente, isso acontecia por religião, territórios, política e rivalidades familiares. As guerras eram feitas em feudos e reinos. Um dos exemplos de guerras é a cruzada, que tinha o intuito de matar muçulmanos, além de recuperar Jerusalém, que estava sob o controle de turcos saúdes júcidas. Foram oito cruzados no total. E quem ganhou foram os arábios, porque eles expulsaram os cristãs da Palestina. Cerca de 20 mil cavaleiros foram mortos. No entanto, desde a Guerra dos Seis Dias, em 1967, a maioria das áreas ocupadas pelos palestinos foram ocupadas pelo Israel. A Guerra dos Seis Dias é a guerra mais curta no conflito arábia e israelense. Esta foi uma operação de assalto das forças amadas israelenses contra o Egito, Síria e Jordânia.